Salmo 60 Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronasse. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas, aos que te temem, deixe um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário, Deus falou, No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto